Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está no canal da Comunidade Web. Feliz 2017 para todos vocês, pois essa é a primeira videoaula de 2017. Hoje eu tenho uma dica especial para vocês. Eu tenho recebido alguns e-mails aí, tanto do YouTube, Facebook, até mesmo dos meus alunos, que acabam adquirindo uma prensa térmica, não importa a marca, e na hora que ele adquiriu, ele pediu a voltagem 110. Sabemos que tem 110 e 220, porém ele solicitou 110 volts. E aí o que acontece? Ele vai lá todo contente, já colocou lá 200 graus 30 segundos, e pega a tomadinha e coloca lá na tomada 110. E aí passa 10, 20, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, e aí ele passa e-mail para mim, Alex, a máquina não está esquentando, veio com um problema. Eu falei, cara, você já olhou a voltagem dela? Aí ele vai olhar lá atrás e está 220. Mas, professora, eu pedi 110. Eu falei, meu filho, ou você espera no 220, ou você liga para o seu fornecedor e fala que quer trocar, porque você pediu 110 volts. Então, essa é a dica especial para você aqui, a primeira do ano de 2017. Não está esquentando direito? Com certeza é a voltagem, está certo? Dificilmente um problema físico na sua prensa térmica. Pediu 110, veio 220, você espeta lá, porque você não verificou, vai na confiança, e aí fica demorando para esquentar. Essa é a solução para você. Ou coloca diretamente 220, já que ela é 220, ou você liga para o seu fornecedor e peça troca. Beleza? Gostou desse vídeo? Clique em curtir. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe, para que outras pessoas não tenham esse problema, achando que é um problema físico na prensa térmica. Beleza? Muito obrigado pela sua visita aqui no canal da Comunidade Web.